O General chegou, acabou o carro, o General chegou, o General chegou Mas, vamos de motoca né mano, eu tava vendo as dicas que vocês pediram lá pra eu pintar ela e tal, mas tô em dúvida ainda cara, tô em dúvida, pode continuar a deixar dicas aí de como eu pinto ela, qual desenho eu deixo ela, deixa eu só ajeitar minha câmera aqui mano, botar um pouquinho mais pra trás aqui, calma aí né, deixa eu dar uma encoxada aqui, ai ai, pronto, assim ficou melhor né mano. Então, não esqueci não, mandar dicas que vocês deram não, tá ligado, mas pode deixar mais dicas aí mano, quanto mais dicas eu ter, melhor vai ser pra deixar a motozinha finalizada tá ligado, vai ficar show de bola mano, e a galera fica zoando que é quase uma Hailey Davidson né, mas você acha que é uma Hailey Davidson ou é um quase, não esquece de deixar aí também mano, eu acho que é uma Hailey Davidson velho, o maior velho falou que é uma forma quase né, então fica o meu por fora assim, então vamos lá pra oficina de moto que tem muito trabalho hoje, a cidade tá daquele jeito lá que eu gosto né, sem movimentos, podemos furar a vontade, salvamos meu irmão. ai meu irmão, tudo certo aqui no posto, se eu não me engano esse posto aqui é do de Oliveira mano, qualquer dia desse eu vou perguntar pra ele, ih rapaz, tá fazendo o que aqui ó viadinho? Vem abastecer né, tô indo trabalhar agora. Ah, abastecer, trabalhar que é bom ou você não quer né rapaz? Ah, tô indo agora cara, pô velho, tô indo trabalhar agora, e o seu, vai fazer o que aqui? Ah, eu tô com a moto de um cliente aqui né rapaz, vou buscar né, ah entendi rapaz. Lógico, porque eu trabalho, entendeu? Já tá trabalhando nessa hora, aí foi cliente ou cliente? Cliente. Cliente homem ou cliente feminina? Cliente. Ah, entendi. Esse posto aqui é do Oliveira? Rapaz, eu acho que ainda é né rapaz, que Oliveira não aparece mais aqui rapaz. Ah, entendi, tava com essa dúvida aí. Eu vou lá pra oficina de moto, hein, é pra onde? Eu vou também. Ah é? Então interessante, hein. Beleza, então passa. É, pode ser. Sai daí. Oh, vai, vai na outra aí, vai na... Vai, dai. Oh, véi. Ah, outra ali, vai na minha aí, pô. Não. Não? Pô. Não, não. Pô, véi, hein. Não. Pô, tá bom então, vamos lá. Pô, vai egoísta, hein galera. Olha, motona, mano. Se eu pegasse essa moto aí eu ia lá na praia, tio. Dá um rolê lá. Olha lá, vou chegar primeiro que ele. Se liga. Ah, moleque. Ele quer conhecer a cidade melhor do que eu? Vai, não, meu irmão. Peraí, segura, meu irmão. Vou chegar primeiro que ele. Se liga. Caralho, vamos lá, meu irmão. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê? Olha lá, trouxa. Ah, rapaz. Ih, rapaz, o Todinho aqui, ó. Todinho foi contratado, né? O Chipito contratou ele. E aí, véi, qual foi? Chegou atrasado. Tá me tirando, né? Ih, rapaz. Cadê? Porque não viu na bota. Não aguentou, não, né? Na belezinha ali, não. Quer postar um racha ali na pista ali? Não, não. Eu já ganhei, já. Não precisa... E aí, Todinho, meu irmão. Oi. E aí, tá melhor, né? Eu tô bem melhor. Ah, ainda bem, né, cara? Tá melhor. E aí, essa moto aí? Tá tudo certo? Eu tava doente, rapaz. Ah, pai, não ficou sabendo, não, é? Não. O rapaz perdeu os braços. Ah, porque o senhor não conheceu ele com os braços, né? Não é. Mas ele tinha braços. Ele era sem braços. Que bem, é. Ele tinha braços, né? Aí perdeu os braços. É, lógico, né, idiota. Ah, mas ele podia nascer assim. É um trauma, cara. O cara perdeu o braço. Olha lá. Coitado, mano. E aí, Todinho, tá tudo certo com essa moto aí? Tá tudo certo. Ah, beleza, mano. O cliente vai vir pegar? Como é que é o esquema aí? Eu, olha, eu não sei. A moto já tava aqui já. Ah, já tava aí? É, não me passaram a fecha dela, não. Deixa eu ver aqui, rapaz. O que foi, velho? É, parece que tá tudo certo aqui, rapaz. General, a VTB, que tá tudo no esquema aqui. Tá tudo sequinho, tudo... É, só entregar, rapaz. Pega a placa do cliente, olha no sistema ali o endereço. Eu vou olhar ali. Ai, Todinho, esse menino não sabe qual o apelido dele. Tijolinho. Por quê? É lesado. Ah, esse velho sei, não. De jeito não, mano. Deixa eu ver aqui onde é essa rua. Ah, rapaz. Tudo certo. Aí, velho, meu irmão. Eu preciso... Tá pensando que a minha mãe bota ovo, meu irmão? Por quê? Como é que eu sou teu irmão, rapaz? Me respeita, rapaz. E qual foi? Chamar minha mãe de galinha, hein? Eu tô perguntando se a minha mãe bota ovo, porque você é estranho, hein? Ei, qual foi? Eu sou... Mó galante aqui, pô. Galante. Vai, pegou o endereço aí? Peguei, mano. Vou lá levar. Vamos lá entregar. Vamos lá. Tu vai comigo, né? Porque eu preciso de alguém, né? Vou, né? Tá bom. Tá bom, né? Alô? Ah, eu passei dentro de baitinga aqui. E aí, velho, vamos lá? Ô, Toddynho, qualquer coisa tu dá uma ligada, hein? Tá bom. É. Falou? É, tá bom. Falou, Toddynho. Falou. Tchau. Para, viado. Nossa, mano. Dá mó dó, mano, de ver o Toddynho daquele jeito ali, cara. Ó, vai empinando moto de cliente. Sei não, mano. Aí vai, meu irmão. Rapaz, onde é que é? É aqui, rapaz. Pô, tá sem GPS aí? Eu sem GPS em moto, né? Pô, onde que... Ah, rapaz. Eu acho que é aqui, hein? Opa. Opa, tudo bom. Ih, rapaz. Queria falar com... Com o Pablo. Pablito. Ah, sou eu mesmo. É você e... Então, a moto, né? Vim entregar a moto. Opa, ficou mó de bonita. Ah... Foi ele que fez aqui, ó. Rapaz, vai lá pra fora, rapaz. É que dá um nervo. Os caras ficam... É, rapaz. O senhor tem algum problema? Eu que tenho problema, rapaz. É você que dá o butico. Ih, velho. Calma, rapaz. Não, velho. Cliente, pô. De ser doido. É cliente, rapaz. É cliente, rapaz. É cliente. Não, não. Ele dá o butico, ele. É, sou eu, sou eu. Viu? Não é vocês, não. É, é... Ele também, hein. Ele também. Pois é, teu cabelo, hein, Gugu. Hum... Obrigado. É o povo que tu sabe gemer, né, mano? É, rapaz. É, rapaz. Não tem a relação da boca, cara. Tem, não. Não mexe. Com a boca abertinha, mano. É, é verdade. É, rapaz. E aí, é... Deu... Deu quanto em essa moto aqui, cara? Tá aí, rapaz. Deu... 585 reais e 94 centavos. Deu... Deu quanto? Opa. 585 reais e 94 centavos. Exatamente isso aí, mano. Beleza? Pera aí que eu vou pegar o dinheiro, viu? Tá bom. Pode ficar à vontade aí. É ventrilo com ele? É, tu viu ele aí? Fala sem mexer a boca. Nem mexer a boca, rapaz. É, rapaz. É, eu quero... Acho que eu consigo também, ó. Oi, oi. Tudo bem? Mas não, mano, deu boa. Consegui? Consegui mais ou menos. No finalzinho falou. Falei. No finalzinho abriu a boca. Vai ver o boqueteiro. Aí, viu? Sim, aí... Eu sou ver o boqueteiro, não. É assim. Nossa! Que moto é essa? Eita... É... 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 Aqui é o clube... Né? Clube da Luluzinha? Da Luluzinha, rapaz. Não quero ir com virgem nenhum aqui. Nossa! É o meu, porra. Oi, tudo bom? Não tô sentindo nenhum com virgem aqui. Só o meu, porra. Não, é o meu, porra. Esse cheiro aí. Quem que é essa moto? É deles aí, ó. Deles dois aí, ó. Cadê o dinheiro aí? Ah, é dos dois. Nossa. É calcada. Obrigado, obrigado. Só porque minha irmã comprou uma moto. Você quer comprar também, né? Vagabundo, né? Ih, rapaz. Vai dar treta, velho. Vai dar briga, hein? Briga de travesti. Vai ser bolada pra tudo falar. Ih, olha lá. Nossa, desmaiou, cara. Matou. Matou. Aí, ô, Gugu. Saiu uma fome, hein? Que isso? Ih, rapaz. Vamos embora, velho. Vamos, vamos. Vamos querer que a gente coma ele. É, rapaz. Deixa eu ir aqui, velho. Deixa eu levar a moto, porra. Se tu bater com a moto do cliente, eu vou te deitar na porrada. Ah, não. Tem perigo, não. Vai, soba aí. Deixa eu subir aí, ô filha da puta. Soba. E essa moto rosa daí, meu irmão? Bora, velho. Quero, viado. Bora. Tá aí, não se importa. Tá de sacanagem? Eu não, meu irmão. Toma. Vai, velho. Segura aí, meu irmão. Caralho, viado. Avenida... Ah, tá... Ah, tá... Não, ele tá pertinho. Tá bom. É o quê, velho? Isso aí, hein? Tchau. Ó, uma cliente, rapaz. Tá com a moto ferrada aqui na Avenida do Creme Cremoso. Creme Cremoso? É pra cá, pra frente aqui? É... Só seguir aí. Só seguir aqui, né? É... Tem certeza? Eu tenho certeza, rapaz. Tá mentira, né? Bom, tô vendo nenhum cliente não, aqui não, cara. Vai procurando aí, rapaz. Ela tem que tá aí, em algum lugar. Ah, rapaz. Entendi, então. Ô, motozinha pesada, hein, cara. Essa daqui pra pilotar. É, moto de homem, né, rapaz. Ah, é moto de homem. O cara não forma e não vai, né? Tá ligado, né? Ô, não era por aqui, não, a rua dela? Ué, ela me passou o endereço, né, rapaz. Ah, rapaz. Se é por aí, já não sei, né? Entendi. Aí, velho. Cadê aí, mano? Acho que tu leu isso errado, hein? Ó, a menina do creme leitoso. Cremou. Certo? Assim, mano. Você é burro, hein? Ah, próxima. É, vai andando, rapaz. Vai voltar perto de um hotel, motel, sei lá, rapaz. Ah, rapaz. Então é aqui, né? É, provavelmente, né? Ali, olha aí, gostosinha aí. Ô, velho, fala isso não pra cliente, cara. Mas é gostosa, porra. Oi, oi. Oi, tudo bom? Tudo. É, eu sou o Borba. Você é o menino que vai consertar minha moto? Prazer. É, sou eu mesmo. E esse daqui é o... E aí, tudo bem? É o Ximbogo. Como é que você tá, hein? Obrigada. Meu nome é Camille. Oi, Camille. Meu nome é teu marido. Que deline. Nossa. Não é legal pra ele não, tá? Qual é o problema aqui, rapaz? Da sua motinha, hein? É, ela pitimbou. Ela ficou ruim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, Borba. Dá uma olhada aí. Rapaz, tá funcionando? É, ela tá funcionando, mas ela tá ruim. Tá dando as estralas, algo do tipo assim? Ah, entendi. Pode ser cabo de vela, vela suja, alguma coisa, né? Será, mano? Ó. Tá fazendo barulhinho estranho mesmo, hein, cara? Então. Vai, tá fazendo vrum, pá, vrum, pá. Acho que é sujeira mesmo, hein, velho? Mosquito. Mosquito? Ai, caraca, mano. Matou? Foi, foi. Ah, então eu posso, eu vou levar ela pra oficina então, tá? Uhum. Você mora aqui mesmo? Tá aqui nesse prédio aqui? Despedada aí? Ela tava aqui com a pessoa. Ah, rapaz. E aí, velho? E aí, meu irmão? E aí? Eu acho que eu vou ficar aqui com ela, né? Não, vai não. É coisa nenhuma não. Vai comigo. Sim. Você pode me mostrar onde era o teu quarto? Não, infelizmente não tem como. Não. Ah. Aprenda aí, velho. Aprenda aí, aprenda aí. Você pode me mostrar onde fica o seu quarto? Não. É... É... Toma! É, então... Então, vamos consertar a moto? Vamos, vamos. Porque eu tenho um evento de grau que eu organizo. Eu preciso da moto. Ih, rapaz. É um evento de grau, é? É. Ah, entendi. Mas você quer... Você tá parecendo Jesus Cristo aqui pra mim. Toma. Deixa eu sentar aqui atrás. Ah, pronto. Vamos... Você vai também pra oficina lá? Vou, né? Depois eu vou precisar da moto. Ah, tudo bem. Então, mas acho que hoje não fica pronta não, tá? Mas você vai lá, a gente assina os papéis, tudo certinho. Uhum. Aí eu peço pro meu bem me buscar. Tudo bem. Eita. É que eu faço um evento de grau, sabe? Eu organizo aí, meu bem. Ah. Eu preciso da moto, né, gente? Sou organizadora, não tem como dar um evento de grau sem moto. Sem moto, né? Pois é, rapaz. Então, é, pô. Vamos lá na oficina lá. De repente, assim, né? A gente ganhar alguma coisa aí, tipo uma participação. A moto fica pronta até amanhã, assim, rapidinho. Uhum. É que você quer participar do evento de grau? Não, assim, quero e eu não quero, né? Mas se a gente for convidado, é falta de educação, né? Negar um convite. Ah, mas se eu te convidar, você vai me dar desconto? Ah, claro. Toda, né? Mulher bonita já tem desconto, já. Ah, rapaz. Eu te dou participação lá, pra você poder dar grau lá e você me dar desconto. Ah, então. Fechou, então. Então, vamos lá pra oficina lá. A gente tem que acertar os papéis lá e amanhã a gente já entrega já a moto, beleza? Ah, tá bom, então. Vamos lá. Então, tudo certo. Então, é isso aí, galera. Até finalizar o vídeo por aqui, mano. Vou levar a moto da cliente lá pra consertar, tá ligado? Ver essa zoadinha chata, ó. Ó, vocês estão escutando um negocinho chato? Então, mano. Consertar isso aí. O que vocês acharam de participar desse evento, mano? O foda que eu não sei empinar, né, galera? Então, aí eu vou ter que aprender aí com a rapaziada. Então, não deixa de esquecer... Não deixa de deixar aquele like aí pra fortalecer a vida do Borba. Quem gravou comigo foi o LB, o Rodrigo, o Alaplexic, a Irritada e o VTK. Dá um salve aí, galera. Tchau. Tchau. É nóis. Tchau.